Salve pessoal, estamos aqui fazendo uma investigação e hoje viemos visitar o Jailson, não conhecia aqui né Jailson? Não. Então Jailson, só pra você saber, pra quem tá em casa, a gente tá aqui na lenda, na história aqui do lobisomem Jailson. Essa é a famosa casinha onde a gente achou marcas nas paredes, cara, de lobisomem. Então foi muito interessante o vídeo que a gente gravou aqui e lá no fundo tem o mato onde a gente viu a criatura, cara. A gente teve que sair correndo, né, era um dia de quaresma, quando a gente gravou. Tá certo, a gente não tá mais, mas como diz, a gente tava de passagem aqui né Jailson? A gente já resolveu chegar aqui e dar uma olhada na casa, né, onde o pessoal fala, casa do lobisomem, né. A gente confirmou que a história é verídica mesmo e viemos gravar aqui pra dar uma passada, né Jailson? Você vê como que tá o lugar, né. Pô Jailson, você tá com o K2, né? Tô. Vamos dar uma olhada lá dentro da casa? Pessoal, é um local bem, bem assustador mesmo. Ô, e se eu te contar, quando eu vim gravar aqui, Jailson, sabe o que tinha aqui? Aqui tinha, tinha, eu não sei se tem ainda na parede tinha pegadas. Sabia? Que alguma coisa subiu assim, mas você vai ver as pegadas, você vai ficar de cara, mano. Que eu vou mostrar pra você. Vamos lá ver. Deixar aqui a caminhonete, já fechamos, né. Quer ir por aqui? Eu vou travar. Pra mostrar aqui. Olha aí a casinha, gente. Casinha assustadora, hein. E aqui tem visagem também, cara. Eu acho que tudo que é lugar assim, que tem alguma história... É, que envolve questões de... De algo sobrenatural, algo estranho. Carrega, assim, algo também de fantasma, essas coisas aqui. Também tem... Teve, uma vez que a gente gravou, que aconteceu algumas coisas estranhas aqui também. Aqui é um lugar bem cabuloso, né? Você achou cabuloso? Acabuloso. Pra você que tá vindo a primeira vez, né? Deve ser bem estranho, né? O lugar. Se tiver alguma presença aqui nessa casa que queira se comunicar... Fique à vontade. Ó, você falou, deu um pico. Deu um pico, nunca dois? Sim. Ó. Caraca, piada. Escutou? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? É, você tá de zoação, Jesus. Parecia tipo, o oivo. Escutou? Mas não é, não é, não é quaresma agora, homem. Não é quaresma, Gilson, pra ter coisa de lobisomem agora. Não, não é quaresma. Então, mas e como que ficou fazendo? Uau. Cara, como que tava uivando, você escutou, né? Fez uau, uau. Uau, uau. Pois é. Aqui você, sabe. Aqui és só, tá. O. O que que é isso? O que que foi isso? Fiquei impressionado agora cara Cê é doido Da onda que tava vindo, não tava vindo aqui detrás Olha Gilson Hoje tá tudo caindo Que louco Hã? Parece que passou aqui O que que passou Gilson? Parece que alguma coisa passou atrás de mim Sério? Tá certo Filho da mãe, que susto cara Não tem nada hein mano Olha escutou Cara mas esse escutório que a gente tava aqui os uívos escutou ou não? Entendi Mas e como que fora da quaresma vai ter lobisomem? Isso aqui é lobisomem Ó Escutou Vai subir? Aham Ô Jesus Tá estranho esse lugar Tá estranho esse lugar Fado aí pra você Ó Ó Antes de nós ir lá pra trás e ver o lugar Olha isso aqui ó Me diga assim ó Que que é isso? Pegar assim E como que sobe lá em cima assim? Cê acha que uma pessoa vai subir assim? É verdade Olha lá Tá vendo? E agora que que se me diz? Eu te falei que era cabuloso isso Essa marca aí tá desde o tempo da quaresma Olha lá no canto ó E olha o tamanho das pegadas tá vendo? Caralho Cê viu que não é mão Não é coisigente Põe a mão perto daquilo ali pra você ver A tua mão Olha aí ó Mas olha o tamanho do dedão ali ó Do dedão naquela mão lá Olha o tamanho Cê viu que não é humano? E como que um humano vai subir assim? Tem lógica? Cê agarrou o quê? Você põe a delícia né? Tá Pois eu tô te falando Não é não é humano que subir o quê cara? Caralho Ficou impressionado né? Eu te falei cara Eu até hoje não consigo explicar isso daí O humano não sobe assim Não consegue Tem que ser tipo algo monstruoso Com garra né? Pode tipo dar um pulo Pegar ali e subir Aham Tem mais isso ainda né? E o zuivo que a gente tava escutando agora Que nós tava ali? Como que cê vai explicar? Não sei se ele já aparece Tem a correr Como que cê vai enfrentar um negócio desse? Que horas que é agora Gilson? Vamos falar bem a verdade que horas é? Uma e meia né? Não sei se não é mais uma e meia Pois é Gente isso aqui é Pra quem é louco galera Isso aqui não é pra quem é normal Quem é normal não vai fazer isso A gente faz também porque gosta né? Mas tem que ter muita coragem Eu falei pro Jairus que aqui era cabeloso esse lugar Gente Pra quem tá assistindo o vídeo e talvez não acompanhou a investigação que eu gravei aqui uma vez do lobisomem que teve a aparição que a gente correu lá no mato Que fica um mato lá no fundo Esse mato que segue lá pra frente E a gente viu um negócio assim com os olhos vermelhos cara no meio do mato Eu tava até junto com o Jusiel A gente teve que correr cara Porque era algo assim grande Ele era muito alto Tinha mais de 2 metros pelo onde tava a cabeça dele no mato Então Jairus eu digo pra você O que é isso? A jato? E aqui é essa casa aqui ó Na quaresma O lobisomem vem aqui Sabia? Só que eu tô achando que tá Tá diminuindo a capacidade dela sabia? É isso que tá estranho cara Ô cara Ô o que que é aquilo? Ô Jusiel Tá vendo aquilo? Ô Jusiel Olha aquilo ali cara Caralho meu jorna Caralho meu jorna Meu Deus do céu As cemarias desgratiadas na seta Meu Deus do céu cara Corre caralho Nossa Senhora de Deus do céu Senhor meu jorna Meu Deus do céu Meu jorna Calma o céu Corre cara Corre que você tem um jorna pra ganhar isso cara Corre cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu O que é isso? Caralho meu jorna Corre cara Corre cara A CIDADE NO BRASIL 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 E OS FO derechos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vi num dia de chuva, tava essas marcas barro, daí me deu mais medo, porque eu vi que ele tava naquele dia. Entendeu? É, galera. Aqui, como eu disse, aqui é a casa do lobisomem, gente. É incrível o que acontece aqui no lugar. E eu acho que é a hora de nós ir embora, cara. Porque você viu aquele negócio que desceu da árvore lá, sei lá que dia é que é aquilo. A gente só veio de passagem, né? Como eu falei, pessoal. Eu vim de passagem gravar aqui pra vocês. E como a gente tava no nosso trajeto, nosso caminho, agora é que eu ia mostrar pra vocês o lugar. Vambora, que nós tem mais caminho pela frente. E eu não quero me deparar com o lobisomem de madrugada aqui, cara. Você é adulto. Estou arrepiado. E eu não quero me deparar com o lobisomem de madrugada aqui. E eu não quero te motion. E eu não quero me deparar aqui, cara.